Mais um notebook da Dell Tá porra, tá porra, tá porra Eu achei que ia embora, velho Eu achei Eu achei que era o programa Oh 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 Oh! Não, não é tão bom. Deixa eu ver o que eu quero dar no final. Mano Tá subindo Tá subindo Irmão Cadê essa porra Cadê essa mulher Ali no cantinho Que cantinho Mano Peraí, pera, 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 vou filmar Eu tô gravando já Ai, mano Oi Vamos levar lá fora, vamos levar lá fora, vamos fazer esse negócio voar, velho Mano do céu, que que é isso Melhor bug Peraí, peraí, se for fazer o negócio voar, eu vou botar uma música, pera, 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 pera Já tô, já até sei qual que é Qual? A do A do Airponder, né? Não A do Acho que é Tio Patias 8-bit Não é essa Clássica Joga em cima e deixa Ai, ai, ai Peraí Mano Ah, muito bom, né? Vai embora o negócio, vei Vai embora, vei Ah, caramba, que bom Será que tem teto? Teto Se tiver teto, ele vai cair daqui a pouco Mas com certeza já passou da altura da casa Acho que não tem teto, cara, acabou Esse notebook da DY aí, ninguém nunca mais vai ver Os elegininhos nem encontram daqui a um Ah, encosta Ah, é, é, foi mesmo Mano Ah, foi, mano Eu fui embora, vei Foda-se o fantasma, eu quero fazer isso aí Que item, aquele, é um prato? Não, é um caderninho Caderno, olha aí que legal Negócio, foi embora, vei Tá no, 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 no terceiro andar já Ah, cara, não reporta esse bug não, cara, continua Eu acho que nós somos os únicos Apreciados com essa maravilha É verdade Que pariu, velho Cara, eu tô com a impressão de que o bagulho tá indo pro lado, só que é a nuvem Cara, pro lado não, mas eu tinha a impressão que ele tava virando um pouquinho, mas acho que não Não, é só impressão mesmo Ah, cara Perdemos Ganhamos demais Ganhamos Ganhamos demais Rimo oito risadas Ai, caramba, vei Olha, fazendo ASMR no meu microfone Bito é um negócio nacionado Pô, dois notebook Oh Oh, oh, oh É no notebook que tá mágica, velho Awww Awww Awww